Música Vamos aqui pra TV de Talks e pra mais um papo com mais um dos nossos palestrantes E esse lugar aqui, Rafael, é onde a gente faz as perguntas das coisas que você não falou na palestra, entendeu? Entendi A gente tenta extrair aquilo que ninguém teve coragem de te perguntar lá É o Extra Exatamente, é o bônus Então estamos aqui com o Rafael Coca, da Spark, seja muito bem-vindo Obrigado, é um prazer pra gente participar aqui do evento Tanto com o nosso espaço pra receber visitantes, pra fazer negócio Quanto por palestrar e dividir conhecimento com a galera Imagina, cara, eu já vou te começar com uma pergunta polêmica Que eu tenho certeza que ninguém te perguntou lá no palco Que é o seguinte O mercado digital é feito de várias eras E cada era nova dessa Sai um hype Todo mundo fica só falando desse assunto E não foi diferente com marketing de influência e influenciadoras Pergunta que eu quero te fazer é a seguinte Essa bolha Era uma bolha e essa bolha estourou Essa bolha nunca existiu Qual que é o caminho disso, cara? É, essa bolha estourou Mas estourou no sentido de democratizar a disciplina marketing de influência Então, esse termo sempre foi usado com um viés mais negativo De algo que foi super valorizado, que foi super exposto E no caso do marketing de influência Ele é realmente o item mais recente do marketing digital Do cenário digital Mas ele veio para ficar Claro que sempre quando surgem as coisas pode ter um pico Mas não é um pico que vai se normatizar para baixo É um pico que vai se estabilizar E eu acho que aí é essa estabilização que a gente está sentindo agora Justamente porque esse ano voltaram os eventos presenciais Voltou a ter ponto de venda Então, claro que o marketing de influência Ele dominou, ele predominou a estratégia das marcas No período de pandemia Ele agora está se encaixando Dentro do bolo publicitário de investimento das marcas Junto a outras disciplinas Sim, até porque nessa época de pandemia O share de marketing Você tinha poucas opções de ativação de uma marca Se não fosse no online E o que estava mais hypado ali O que estava com audiência Era o consumo de conteúdo do influenciador É, e porque tem um contexto muito peculiar Você estava num momento de pandemia Que além de tudo isso que você comentou Ninguém conseguia abrir câmera para produzir conteúdo E o influenciador produz o conteúdo de casa Então, isso era um contexto Que as marcas viram não só o poder de alcance que eles tinham Porque todo mundo foi para consumir conteúdo O YouTube virou terminologia dos avós Que estavam vendo live de todo mundo Mas também porque você tinha o creator O influenciador com esse potencial De pegar um briefing para a necessidade Daquele momento daquela marca Criar conteúdo e veicular esse conteúdo Tendo em vista que a bolha estourou E estourou para o bom sentido No sentido de democratizar Hoje não é mais privilégio das grandes marcas Mas as pequenas marcas também estão conseguindo ali Usar micro-influência, nano-influência para poder fazer ativações Eu sei que você falou lá de seis tendências Mas eu queria que você desse as duas principais aqui Para a audiência De oportunidades que existem Pós a bolha estourar A bolha da democratização desse canal de mídia A primeira que eu vou pegar um gancho Do que você falou nessa democratização Sobre nano-influenciador, micro-influenciador E o que a gente tem percebido Que é um próximo movimento Dentro do marketing de influência É o advocacy marketing Que é o uso dos colaboradores O uso de advogados de marca A favor da marca Mas especificamente A gente fala sobre os colaboradores Você pode expandir para os fãs de uma marca Os seus revendedores Mas quando a gente fala de marcas como a Natura, por exemplo Tem quatro milhões de consultoras Ou seja, são quatro milhões de oportunidades De novos canais de conteúdo Falando da marca Só que isso até então Acontecia de uma maneira não organizada Sem a tecnologia para amplificar E hoje a gente tem tecnologia para isso E até olhando isso Foi que a Spark trouxe um produto proprietário Chamado Talkative Que ela é justamente uma plataforma SaaS Que empodera as empresas Para que elas montem essas estruturas Façam a gestão Façam a mensuração Do quanto que isso gerou de resultado Porque isso que é importante Quando a gente fala de advocacy marketing Ele está no meio do caminho Entre RH e marketing Perfeito Porque não é uma estrutura de comunicação interna É uma estrutura de comunicação externa Para ir para a área externa Com um viés de marketing Perfeito Então isso é um Eu acho que é um grande ponto Que está evoluindo E o outro É sobre a farra do algoritmo Que... Como é que funciona? Porque as redes sociais vendem E elas vendem Atenção para os anunciantes E ela retém O público E vende Essa atenção conquistada E ela Literalmente A receita dela É publicidade Quem sustenta o Vale do Silício É a publicidade E o que que acontece? O cara Se ele te dá de graça Ele não consegue vender Então eles começaram A diminuir o algoritmo Hoje o Instagram Fala-se aí 10 a 12% De alcance na sua base Então a pessoa tem Um milhão de seguidores Mas 10% Que vai ver O TikTok hoje Todo mundo fala Ah, mas o algoritmo Entrega Por um tempo Porque eles estão comprando o mercado A hora Que ele estiver Com a plataforma estabelecida Vai rentabilizar Essa audiência Se essa é a única forma De monetizar Não tem muito segredo É um modelo de negócio Então Isso foi histórico Qualquer rede social Que a gente acompanhar Ela passou de um momento Que era o Freelunch Te dou De graça Que daqui a pouco Eu vou vender Porque eu preciso Atrair creator Preciso atrair marca Preciso atrair audiência Então pensando nisso também A gente criou Um produto Na Spark Chamado Simbu Que é uma maneira De comprar mídia Ligada ao Facebook Onde essa mídia Ela é direcionada Para os seguidores Daquele influenciador Perfeito Porque o que a gente vê Se você está usando Um influenciador A chance dele ter Muito mais Conversão Engajamento Poder de persuasão É em quem já optou Por seguir o cara Quem está dentro Da bolha dele Está dentro da bolha dele E de repente Esse cara Essa pessoa Esse seguidor Ele não está recebendo O conteúdo Porque o algoritmo Como a gente falou Funciona de outra maneira Então essa é uma solução Que a gente venta Assim como duas tendências Eu diria isso Advocacy marketing E paid influencer media Nomes bonitos E soluções Eu acho que são muito práticas Porque as vezes A gente fala muito de tendência Mas nem sempre a gente Aterriza materializando De maneira prática Porque eu acho que você trouxe Essas duas soluções De maneira brilhante Bem prática As marcas anunciantes Que querem se conectar A Spark Para conseguirem levar A tua marca E usar esse marketing De influência Para conseguir aumentar O alcance Ter uma conversão melhor Como que elas conseguem Se conectar com vocês? A gente tem dois modelos Principais de serviço De atender a marcas E agências Um deles é O que a gente chama Da Spark Lab Que é a prestação De serviço Onde a gente Tem uma estrutura De hora homem Focada em cuidar Da campanha De marketing de influência Desde curadoria De influenciador Produção de conteúdo Estratégia Distribuição Mensuração Etc E a gente tem Há um ano e meio Uma área Que ela é focada Em soluções tecnológicas Para marketing de influência Em modelos SaaS Onde a gente Empodera A marca Para gerir o programa Dentro da própria Dentro de casa Como a gente fala Então De um lado É você delegar Para mim A sua demanda E de outro É eu te empoderar Através de ferramental Tecnológico Então Convido as pessoas A acessarem As nossas redes sociais No Instagram É Arroba Create Spark No LinkedIn Eu estou lá Como Rafael Coca Sou uma ponta De contato Porque eu sou um funcionário Atuando como influenciador E através de lá A gente é super ativo Estabelecer esse contato E a gente apresentar Soluções E atender Olha o Rafael falando De maneira prática Sobre ser um advogado Da marca É isso mesmo É A gente na verdade Tem até um Eu acho que a gente Perceber Um movimento Dos Guilhermes Benchimols De serem Terem mais visibilidade Serem mais Da porta para fora Do que da porta para dentro E isso é um movimento Que veio Recente A gente No Brasil Não tinha tanto isso Elon Musk O Mark Zuckerberg Então as empresas Estão personificadas Hoje Acho que foi um movimento Que o Steve Jobs Fez inicialmente Sem muita pretensão Talvez de ser dessa forma Mas que contaminou E hoje as marcas Que não tem essas pessoas Essa imagem de alguém Você até estranha Poxa Quem é a pessoa Por trás desse negócio Fica até estranho Quando não tem E o que no passado Era um temor Porque muitas marcas A gente está falando Do Benchimol Que é o founder É o dono Mas tem outras instituições Hoje que não tem Esse dono tão presente Mas que entenderam A importância De fomentar Essa persona Essa personalidade Dos seus funcionários Sim, perfeito Porque é uma ferramenta De negócio As pessoas estão Se conectando com pessoas E a rede social Possibilitou Que esse PJ Ele se mostre Além do CPF dele Ali no dia de trabalho E sim para uma audiência Demais É um inventário de marketing Exato Colaboradores agora São inventário de marketing Sabendo usar Sensacional Cara, obrigado pelo papo Feliz que você tenha Ajudado a gente A construir o Digitalx Esse ano Com a tua palestra Enfim Com vocês expondo aqui E feliz por essa entrevista Por esse papo aqui também Obrigado Que a gente volte a falar Em outras oportunidades Eu que agradeço Espero que tenha sido proveitoso Para quem esteve na palestra E para quem está nos assistindo E aí E aí E aí E aí